Já estamos de volta ao vivo com o Bande Cidade, tudo bem? 12h24, o tempo tá curto aqui, bora acelerar a piora do esporte, roda a vinheta! Pra começar, teve gol de goleiro, teve ou não teve, Caio? Tudo bem, boa tarde. Bom, você já brincou de pimbolim? Pimbolim, já. Já brincou? Rapaz, quando eu brincava muito, o pessoal fala que gol de goleiro valia 2. É. Aí ontem ficou 2x1 pro Goiás. Então valeu 4. Tadeu fez 1? Não, Tadeu fez 2, tinha que ser 4x1, né? É, rapaz, Tadeu meteu... Bola na trave, vale 10, né? É, no gol a gol, travessão é pênalti, né? Rapaz, nossa, que saudade da minha infância. Era bom, né? Nossa, hora dessa, numa terça-feira, hora dessa, eu tava batendo gol a gol. Preocupado com o boleto? Nossa, sim. Não tava, né? Preocupado com o treino de noite, se eu ia chegar cansado ou não. Época boa, hein? Mandar cartinha pra namoradinha que tava doidinha, apaixonada nela, e você escrevia aquela cartinha assim, colocava uma música romântica lá no final. Aí fazia coraçãozinho assim, ó, fazia goisar beijando. Aproveita, criatura, quando você tá novo aí. Mas enfim... Ó, falando do Goiás, Tadeu meteu dois gols ontem, né? Depois de falhar, né? Depois de falhar, né? Se redimiu com a torcida, se redimiu. E já que os atacantes não tão resolvendo, né? O episódio do goleiro ir lá. Tem quem vai desvalorizar e falar assim, ah, foi de pênalti. Tanto de gente que erra pênalti aí. O Palmeiras, então, perdeu quantos títulos nos últimos anos que errou pênalti, né? Exatamente. O Brasil foi na Copa do Mundo, né? O Rodrigo, que vale o gol antes do Real Madrid, e perdeu pênalti. O Tadeu foi lá e fez dois gols. Chamou muita atenção e vitória importante do Goiás, né? Que volta aí, pode dar um ano e voltar a brigar, quem sabe aí, pelo acesso. Agora, quem deixou a desejar foi o Vila, né? Foi em Campinas e tomou uma grampiada 2x0 pro Guarani. Eu fiquei pensando no Atosão Batista, né? No diretor do meu time lá, meu amigo também. Veio já a aventura arrebentando a aventura. O Wagner Mancini estreia no Goiás, não estreia ganhando. Onde será que tá o problema no Atlético, hein? Sei lá. Fica a pergunta. Dentro do campo, nos 11 jogadores. E já que o tempo tá curto, né? Eu acho que hoje, a gente, não sei, não sei se vocês estão vendo aí. Cadê o Trovão, o Edmilson? Vocês têm que fazer uma aposta, né? Que hoje tem Grêmio e Fluminense. Nossa senhora. 2x0 pro árbitro. Quem é o árbitro? Já é oitavas de final da Libertadores, né? Grêmio e Fluminense jogam às 7 horas da noite. E a Espejada vai nas quartas de final. Quem ganhar o jogo, quem classificar, vai cair no Brasileirão. Deu pra entender? Gostei da previsão. Quem classificar, vai cair no Brasileirão. Vai ficar focado em mais Libertadores e vai... Pode falar o termo aqui. Mas vai dançar no Brasileirão. Gostei. Gostei da previsão. Tá aí. Grêmio e Fluminense jogam hoje o primeiro jogo. Jogo na cara... O mando de campo é do Grêmio. Esse menino hoje tá um trovão, né? É, tá empolgado hoje, né? Trovão, qual que é o seu papo de jogo? Será que o Grêmio vai ganhar pelo menos o jogo que é mandante? Quem ganha? Fica aqui quem vai ganhar. Fluminense. Fluminense. Aí. Aí, entendeu? É, papita do trovão. Além desse jogo, o Atlético Mineiro do seu pai também jogou hoje. Um azeco Fluminense que ele falou. É. Que isso? Ele não tá convivendo no time dele? Não. Tá confiando? Que isso. Ó, e o Galo vai até a Argentina enfrentar o San Lorenzo, né? O time do Papa Francisco. Será que seu pai vai sair feliz, vai sair triste? Porque o Galo também tá oscilando demais essa temporada. É o primeiro jogo ainda, né? Primeiro jogo. Não, o Galo passa em BH. O Galo empata lá e vai ganhar em BH. É. Esses são os jogos de hoje dos brasileiros na Libertadores, né? Então, esses dois brasileiros aí na Libertadores. Na Sul-Americana, também teremos confronto brasileiro. Bragantino e Corinthians voltam a se enfrentar agora em Bragança Paulista. Lá em Bragança da Bragantino. Agora o jogo de volta da Bragantino também. Eu acho que o Corinthians cai também, viu? Eu acho que eu vou de Bragantino aí. O confronto do Brasileirão ficou empatado em 1x1, né? Mas eu acho que o Bragantino aprendeu a lição. Eu acho que vai entrar aí pra ganhar o jogo, pelo menos na Bia Bichettino. Não, lá em Bragança 2x0 pro Bragantino. É, também acho que o Bragantino vença. Então, ó, eu vou de Grêmio. Eu acho que o Grêmio ganha hoje, tá? Eu vou dar essa moral pro Trovão. Grêmio, Atlético Mineiro, pra mim, vence o San Lorenzo na Argentina. E o Bragantino vence hoje. Acho que esses três brasileiros saem vitoriosos. Vitória do Grêmio, empate do Atlético Mineiro e vitória do Bragantino. Ó, e tá aqui a palma. Eu vou lançar a aposta. Se eles vão fazer, eu não sei. Espero que façam. Entre Trovão e Edmilson, tá? Se o Grêmio classificar, quero ver o Edmilson aqui vestido de Grêmio. Agora, se o Fluminense avançar, eu quero ver o Trovão aqui de Fluminense. Quem ganhar, eu quero ver esse cabelo preto aqui no programa. Ah, isso aqui... Roma, é mais fácil você pedir pra um desses dois times ser campeão da Libertadores do que ver se usar de cabelo preto, porque é um... Pô, além da Tavis, não. Pra quem não sabe, o Trovão já tá todo grisalho. E o Trovão é o famoso aeroporto de mosquito. Vambora. Bom, tchau, viu? Criatura juízo, que deixe em dobro tudo que me desejar, paz, saúde e alegria. Eu falei um azé, o Fluminense, o Trovão falou que o Grêmio vai ganhar de um azé. Não vou ser injusto com ele, não. Quem vem aí agora? Vem a Kátia Fonseca com o melhor da tarde. Com o cabelo bonitão dela. Nós estamos sem fogo aqui, ela tá ralo e tal. Olho no olho que a Kátia vem aí. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho